No reino da biosfera, a magia embala num sonho encantatório três amigos. Na falta, Raquel e Rodriguinho, a fada da biosfera, aparecerão os... Na falta, sou a fada da biosfera e tenho uma missão muito importante dos sonhos de ouro em homens e velhos, que saqueavam todos os meus escritores de aproximação. E, de tanto, o ameiro, a pequena na roda, a corda pensativa e, enquanto se prepara para a escola, vai pensando... Que sonho estranho! O microfone está desligado. Vai acordando e a magia embala-se da responsabilidade da missão que lhe foi confiada. E que grande são os seus amigos! No recreio da escola, as duas amigas, Lafalda e Raquel, enquanto saboreiam um delicioso lanche, cometam os seus sonhos. Raquel, esta vez, o meu sonho foi visitado para a escola das péssimas. Perdeu-te! Só vale bem! A devastação causou os meus jovens! Teve um sonho igual ao teu! Que estranho! Alguma coisa muito grave na tarde! Já no final da tarde, de regresso a casa, junto ao colégio, as duas meninas, Lafalda e Raquel, encontram o Rodriguinho, acompanhado pelo bem. Entusiasmadas! Para lhe contar a novidade do dia, as pequenas aproximam-se do amigo e partilham com ele o sonho que tiveram. Intrigado, mas com ar de graça. Meninas, tem um sonho igual ao vosso? Tenho andado o dia todo a cismar, a cismar, naquela fada esvozinha, muito bonita! Não vim! Um ator parece sério! Estás a andar muito pervozinha, sim! Porque eu sei o que te digo! A fada disse-me uma coisa! E tendo em conta a sua mensagem, a preta disse-me-nos foi confiada numa missão de grande responsabilidade e de vermos a gente com rapidez. Já sei! Linha! Vou-me cortar a mão na escola! E assim, quando a minha mamãe me der buscar, a senhora diretora chama-a para conversar-se com o meu computamento e, nesse instante, encontrará-nos junto a estar com o meu pai. Concordam? Hum, não me parece coisa! Viste que se fosse que há castigo! Viste que seria melhor, quando eles apresentar os seus pais, para brincar-se conosco no lado da igreja, que eles irão achar que, neste modo, as lucras tem que se achar. Hum, está bem! Acho que sim, não é que existem! No dia seguinte, os amigos encontram-se de novo, desta vez, no lado da igreja e traçam um plano para expulsar os enteabrados ogres. Meninas, e se convidá-se com os outros colegas? Formávamos um grupo, preparávamos amarilhas, levávamos palos e armas e, desse modo, podíamos destruí-los! Ai, não é muito feliz! Pois, essas armas são do tempo da pedra e na bola do lado. Pois, nós somos muito novos e os óculos são seres muito grandes e isto tem muita força por isso. Rapidamente destruí-lo! Bem, a paz do eixão que irradia-te-o entre os filhos, os salveados dos filhos, o maravilhado dos filhos, os doces morais salve-se, um trono de luz de salve-se, não constou-o ao gosto daquilo ser humano, não se podem se dar em trocas, tens que ir ao fim! Parece que andam até comem-se o pinho de letras! Ah, tens isso! Bem, vou-te-se andam até comem-se o pinho de letras! Hum, está bem, estou! Então, entendi algumas palavras que me ensinaste! Que palavras? Marro! Marro! Bem, podes consultar a minha senhora, mas não te gostei! Depois que o pinho de nossa visão, vamos fazer uma nova forma, depois ouvir a voz pela festa, ficarás envolvido pela paz e pela presa com o celular, os teus queridos poderá! E então, entenderás-o por todas as palavras! Agora, senhora nossa professora, quero ver-se as coisas que ninguém entende! Sabes, no dia que eu te vendo, a minha mãe já te entendia, o artigo, o artigo, o nosso gólos! E eu, que esteja as criaturas mal-nuradas, procurando aos filhos para ter os gólos do homem! Há vez nunca ouvido, moça, este derá ser alçado! Lá estás, tu, com as todas ideias estranhas! Provavelmente o cortico é tomado eu, é daqueles maiores lá do Brasil! Olha, agora vamos chamar a música! A música! Para convencer os órgãos! Vida é estranha! Vida é estranha! Vida é estranha! Ou seja, já faz alguém que estranhamos músicas! Mas, isto já está chegado a primeira, e... Espereço-lhe a senhora diretor! Ora, se contagiarmos toda a floresta com a nossa alegria, o fascínio da música e o encanto pode quebrar-se! Esta foi a ideia dos seus... dos três amigos! Estes ficaram intrigados com a ideia e entusiasmados, continuaram a contar o seu plano! Já pensaram em várias coisas, inclusive em propor à senhora diretor algumas sugestões! Estes. Esta é a sua boca. Há a minha pintura. Há a pintura de roupa de fora. Estes, eu queria que aí uma pintura. Por favor? Há a minha pintura, a sua pintura espuma se me gostar muito com o papo ao dia. E em futebol. É! Conte-me aí! O pique-nique! Conte-me! Não custe dinheiro! Vamos às contas! Onde vocês queriam? Estás com o pico das pedras? Sim, muito caro! Fazer o que é o pico das pedras? Espero que até confinámos assim. Sim? Dê linha! Vai ao cofre! Vê se achando de dinheiro! Os pequenos queriam muito mais pedras! Vai ao cofre! De dinheiro! Vem agora! Está bem, está bem! Não vou gastar muito! Fica descansada! Pronto! Meninas, temos dinheiro! Os jovens ficam ralentos com o apoio da professora! Pois assim, o seu plano ganha mais força! Oh, o dia chegou! E os três espíritos estão entendados! Por poder ir à pica das pedras! Tem nada de pegar! Tem tanto! Que os malvados obras ficaram aos turistas inglesas! Coitados dos turistas! Estão transformados em coisas tão feias! Será? Será? Que eles vão conseguir? Que eles vão conseguir? O sol, o cheiro, o cheiro, o cheiro! O sol, o cheiro, o cheiro! O sol, o cheiro! Está planejando! O sol, o cheiro, o cheiro! Tem nada de pagar! O sol, o cheiro é quebrada! O sol, o queiro er". Tem nada de pagar! Esos impensos alcançam! Aesz, tu deus namens! Os pais, professores e colegas Contragiam a atmosfera com seu entusiasmo No pico das pedras, ao sair das camionetas Os seus rostos transfiguram-se de pânico Em uníssono e apontando para o céu Oh, meu Deus, chegamos tarde Quantos quis-bis, ralos e tassilos e barboletas saem da floresta E no chão, famigas, pais famigas, o que é a produção? Não, afinal, não começa-se a explicar o motivo Apesar de estar sendo formigas Apesar de estar sendo formigas Apesar de estar sendo formigas Apesar de explicar o motivo A culpa foi a formiga grande Pela qual eles sugiram à senhora diretora O pico-nique, caso não tenham visto ali uma formiga gigante no chão Ansiosa, mas com certo nervosismo Mafalda conta à senhora diretora Qual é o seu plano e a sua estratégia Planificada por ela Pelo Rodriguinho e pela Raquel Para tentar quebrar o feitiço Das bruxas de São Jorge Do mal-chevados obras Coitados dos turistas Com o ar espantado, Maria Ah, bem só, meus olhos Já está aí nos vemos com a senhora de Jovem Da Viona Vem aqui no céu Rodriguinho, apreço Meiras, temos de ser rápidos Passamos uma roda Cantemos harmonizamente com música no coração Para que deste modo Possamos cantar E as nossas vozes do lenoir Penequem no âmbito de Coreia E deste modo Começamos salvá-la Aproximam-se Nuvens de cutículas de água transparente Sol pintando Das oitadas Pedindo ajuda Socorro, 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 socorro Meninhos, menilhas Estamos sem morte Saíres da lagoa do Caldeiro Verde As nossas companheiras Estão presas Com os ouvidos monstros Coitadas Estão poluídas Turbas Quais a agente de sear Vindo-se uma grande vegetação Em toda a floresta E não fica nas pedras Está tudo desorientado Ninguém sabe o que é que é para fazer Olhando para o bato de bisbis Que sai da floresta O Rodriguinho Vindo-se um pés Vindo-se um pés Onde é que é que é que é a polta de montanha? Vindo-se Mírios 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 Fujam 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 As áreas da nossa floresta Estão a ser portadas Fugir não Não é solução Junta-se a nós E todos juntos nós recuperaremos o postal reino. Vis-vis! e ensinemendiares né asкие na tag Helpar é o tenho na gravada parts copítolas deixem que sol se vejo o olho pela cordeira que sua religião de calor retorna às costas normais E finalmente Crianças de as mãos cantem Ensinal da paz por favor Os skalios de luz passam através das gotículas de álbum límpida e cristalina e subitamente um fecho de luz e cores iluminam o céu Violeta, anil, azul, verde, amarelo, laranja-vermelho Oh, é um arco-íris que veio assinalar a união entre o homem e a natureza Formou-se uma grande roda e todos juntos começam a cantar Solta a tua voz, deixou o coração falar Senhores, para conquistar e a nossa alegria regressar A primavera chegou, o sol a brilhar conosco A magia do momento vem ao feitiço Controlar Põe a tua mão a mim Nas nossas forças para amar A atento, grita e o brilho dos Guardar Solta a tua voz, deixou o coração falar Solta a tua voz, deixou o coração falar Solta a tua voz, deixou o coração falar Quebre-se o encanto e da floresta surgem os turistas ingleses que tinham sido transformados em obras horríveis pela bruxa de São Jorge Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! So many people! Onde será oério? Aprendam-se do pânico que os adormentava, aquelas bruxas, aqueles horríveis ogres. E toda a gente pode regressar ao seu reino em paz, os animais, as gotículas. Ambiente de festa, os três amigos são amalditos. Por todos, quando megado, deixe logo o carro do blogue, tão nenê, to o Pixoko, as gomsta gomniac, paume, um e lido do glúteo padre. desacampát de xavi-aliere, 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 desceاي-aliere, desac team danoereere. Se eu não quis que eu só tocava, você vira a manutenção. Eu não vou dar uma esprezão. Eu não vou dar uma esprezão. Poxa, minhas meninas, voltam para a casa de manutenção. Estão tão cansados, tão cansados, tão cansados. Mas felizes por terem contribuído para a preservação da floresta de lauricílva. As bruxas não têm mais poder para transformar os turistas inglesos em ogres. E assim a nossa floresta vai continuar bem, de boa saúde e sem poluição. Já no aconselho das famílias, o sono. Vêem-se o entusiasmo. Os amigos adormecem. E a fada da biosfera volta a visitá-los para lhes agradecer e nomeá-los guardiões da biosfera. Meninos, para baixo, foram muito criativos e corajosos. A partir deste momento, não vai os movimentos da floresta. Dá-lhes presente. Espero que tenham gostado. Todos os artistas ao palco. Os artistas ao palco. Os artistas aos artistas não têm mais poder para a participação do nosso campus. Os artistas ao palco. Os artistas ao palco. Os artistas ao palco. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto